Seguimos experimentando delíveres e compartilhando com vocês o melhor dos aplicativos, né gente? Os melhores restaurantes, os pratos, enfim, a gente vai descobrindo e vai compartilhando. Hoje a gente tá chique, tá metido, a gente tipo eu, aqui é o pessoal da minha casa, porque pedimos no Mani. Gente, restaurante Mani da Chef Helena Riso, restaurante Michelin, tem uma estrela chiquérrimo, está com o delíveres, se adequou aí. E na verdade, pelo que eu vi no aplicativo, eles estão chamando Mani e Manioca por Helena Riso. Por quê? Eles estão com pratos tanto do Mani, que de fato é o Michelin, que tem os pratos do dia, umas coisas bem maravilhosas, quanto os pratos do Manioca, que é um restaurante dela também, que é maravilhoso, tem a padoca do Mani, enfim, gente, tem um monte de coisa. E eu achei muito bom no aplicativo, porque tem os pratos do dia, que na real eu achei os preços até mais caros do que lá pessoalmente. Eu acho que pessoalmente, no Mani, um prato do dia é tipo 68, picadinho, sei lá, e no aplicativo está 71. Tem a muqueca do Mani, que é uma muqueca super famosa, que quando eu gravei no Mani, no almoço, eu comi a muqueca. Eu vou deixar o card aqui, né, sei lá, aqui como que é, para vocês clicarem, quem não assistiu esse vídeo, está maravilhoso, está o menu completo, a gente fez entrada, em principal sobremesa. E foi o que eu fiz aqui também hoje no delivery, pedi uma entrada, um principal e uma sobremesa para a gente experimentar. Mas, só para dar um parecer para vocês, no aplicativo tem três sobremesas, tem alguns pratos principais, tem pratos veganos, tem o talharim de pupunha com creme de queijo tulha, que eu comi nesse outro vídeo maravilhoso, tem picadinho, tem a muqueca do Mani, essa muqueca está 106, eu acho que era isso, sim, quando eu fui lá, ou mais ou menos isso, em 100 reais. Tem frango ao curry, tem carne, tem massa, tem arroz, dois tipos de arroz, tem muita coisa legal. Vamos parar de papo, deixa eu só ver quanto eu gastei para já falar para vocês. Tem aqui também, né, tem no papel que vem do aplicativo. Eu gastei 151 reais, 151 reais. Mas, gente, vejam bem, restaurante Michelin, para comer em casa, com a entrada principal e sobremesa. Eu achei muito fofo que eles mandaram um cartão, assinado pela chefe Helena Riso. Com vocês, somos mais fortes. Com afeto, Helena Riso e equipe. Legal, né, gente? Porque mesmo sendo um restaurante Michelin, não significa que é um restaurante que tem muito dinheiro e que ele vai sobreviver. Não, porque não é exclusivamente o restaurante, a operação do restaurante. Tem todos os fornecedores, os parceiros, todo mundo que está por trás dessa cadeia, né, que é um negócio, até a comida, de fato, chegar na nossa mesa. Mas, para de papo, vamos higienizar aqui o negócio e comer. Olha, primeira consideração, assim, gente, o delivery mais chique. Que maneira de dizer, né, gente? Embalagem e tal. Mas, assim, as embalagens são muito lindas. São tipo uma obra de arte, na minha opinião, assim, sabe? Tem todo um desenho, um negócio bonito. Não sei como fala, mas, assim, amei, amei. E eu pedi de entrada bolinhos de tapioca com carne seca e requeijão. Deixa eu ver. Olha, bonito, hein? Esse custou R$40,00 e vem com um molhinho, eu acho, isso aqui. Vamos ver, acho que é um molhinho de pimenta, ó. De prato principal, eu pedi. Eu fiquei muito na dúvida, gente. Tinha pratos maravilhosos, tipo uma carne deliciosa, a massa. Tinha umas coisas bem lindas. Mas eu pedi o arroz com tinta de lula, lula e camarão grelhados e aioli. Vê isso aqui, ó, para a gente fazer um empratamento parecido. O mundo é chato para quem é quadrado, tipo uma telhazinha, um... A gente vai comer para saber o que é, mas, tipo, alguma coisa. Eu acho que é de arroz, mas, enfim, com tinta de lula, é isso. Vamos abrir aqui essa embalagem que tá mara. Gente, eu achei um escândalo esse prato. E um perfume, um aroma de comida saborosa, sabe assim? Com bastante tempero, rico, camarão, pô, um bom tamanho. Tá lindo isso aqui. Vamos abrir aqui a sobremesa que eu pedi. O segredo do bolo, um bolo de chocolate e brigadeiro. E aí vem com sorvete, eu acho. Eu nem lembrava, gente. Nem sei. Acho que é um sorvete. Não, acho que não é um sorvete, não. Não sei o que é. Vamos descobrir. Ah, já sei. Eu acho que é tipo uma calda de leite minho. Hum, e olha aqui o bolo. Olha que embalagem linda. Gente, olha essa fatia de bolo. Olha isso. Maravilhoso. Eu amei qualidade. Eu nem queria... Eu peguei um prato muito chique de fundo de mar, pra ornar com o meu pedido. Mas eu não sei se eu vou empratar isso não, gente. Será que eu emprato? Olha, eu não tô me aguentando, que eu caprichei nesse empratamento, gente. Veio regado de lula, viu? Um prato bem bonito, uma porção bem servida, incrível. Tá muito cheiroso. Inclusive o bolinho, que eu já vou começar por ele, óbvio, né? Pegar, que fiz até um empratamento aqui maneiro pra dar uma valorizada, né, gente? Afinal, não é todo dia que a gente pede o quê? Um delivery Michelin. Vamos começar o nosso bolinho de tapioca com carne seca e requeijão. Passar no molhinho. Molhinho de pimenta. Hummm. Isso é uma fritura de qualidade. Espera aí, deixa eu comer mais um pouquinho. Hummm. O bolinho, não é aquele bolinho de tapioca com recheio de carne seca com o requeijão. A carne seca, ela é enrolada no bolinho. Eu vou comer mais esse todo aqui e vou cortar um no meio pra vocês verem, pra vocês entenderem, porque o requeijão é que vem um pedaço assim no meio, mas tá maravilhoso. Hummm. Fritura bem feita, correta, delícia, saboroso. Hummm. Rico. Não é barato, viu? Pra uma entradinha, seis bolinhos de 40 reais. Carinho, né, gente? Deixa eu abrir uma aqui pra vocês verem. Não é barato, não é uma coisa que você vai pedir toda hora, mas... uma coisa que vale a pena. Que vale até falar de boca cheia. Delma a sua casa com o cotovelo na mesa da sua mesa. Né, filho? Mas é isso, gente. Vamos pro prato principal? Que eu tô aguando. E esse cheiro de mar... Tá me seduzindo. Vocês sabem que eu amo, né? Sobre o prato, gente. Eu já falei até bastante coisa. Assim, uma combinação que eu amo. Arroz com tinta de lula, lula. Veio bastante lula. Geralmente a gente pede, assim, ainda mais no delivery, né? A gente pede em alguns restaurantes, tipo... Ah, arroz com frutos do mar. Tudo contado. Parece até que vem, tipo, um camarão por pessoa. Um negócio. Ainda vem um aioli aqui, ó. Nossa, é um perfume. Nossa, a lula. O ponto dela tá sacanagem. Também não esperava menos, né? Pelo amor de Deus. Mani, né, queridos? O arroz... Um ponto que não é de risoto. Esse negócio em cima, essa telhazinha aqui, eu acho que é de arroz. Ela... E feita com tinta de lula. É bom que ela dá um contraste na textura. Mas não é um arroz também de risoto tão cremoso. Não é um arroz muito al dente. Ponto dele. Tá muito legal. Vou provar o camarão. É um camarão graúdo, tá? Um camarão... Me parece um camarão rosa. Lindo, limpo, maravilhoso. Grandão, ó. Bem carnudo. Belo camarão, viu? E o tempero, gente? Um tempero, filho? Um tempero... Tadinho, gente. Calma aí, meu amor. Calma. Um tempero assim... Que fica na boca. Você fica salivando, sabe? Pegar com camarão, né? Pra fazer um chanque. Tô pedindo a primeira vez o Delivery do Mani. Especialmente pra gravar pra vocês, compartilhar. Mas assim, eu já tô aqui, cara. Final de semana, vou pedir pro meu marido. Porque vale, viu? Tem uma data especial. Não necessariamente aniversário de alguém. Aniversário de casamento. Aliás, eu fiz aniversário de casamento esses dias aí. Né, filho? Então, pode ser uma data especial, uma comemoração. Você pede num restaurante um pouco mais caro, né? Hum! Eu amei esse prato, gente. Esse prato... Tá show. Tempero, textura, contraste, sabor, qualidade. Os frutos do mar estão no ponto maravilhoso. O arroz tá no ponto maravilhoso. É isso. Hum! Vocês devem estar morrendo de vontade de comer. Quer dizer, me ver comer e comentar sobre a sobremesa. Que é o melhor bolo de chocolate com sorvete de leite ninho. Vou acabar aqui e a gente vai pra sobremesa. Aqui temos de sobremesa o segredo do bolo. É um bolo de chocolate e brigadeiro com sorvete de leite ninho. O sorvete de leite ninho, óbvio, tá um pouco derretido, né, gente? Porque veio de delivery. Eu botei na geladeira, mas não adiantou. É um sorvete artesanal. E eu tô aqui tentando me recordar se eu já comi esse bolo na padoca do Mani. Não sei, não me lembro, mas acho que não. Vamos experimentar. Ele parece um bolo, assim, molhado. Uma massa molhada. Agora, ele é bem denso, viu? Tem muito brigadeiro aqui. Eu vou botar um pouco do sorvete, assim, vem com uma farofinha. Mas ele tá muito derretido, gente. Vai ser quase uma calda de leite ninho, né? Eu vou botar bem pouco porque eu não gosto muito de leite ninho, não, pra falar real. Prefiro só o bolo de brigadeiro. Vamos ver. Olha, bem chocolatudo, hein? Esse brigadeiro aqui. Jesus, Jesus. Vamos ver isso, gente. Olha. Eu amo o bolo de brigadeiro. Um belo bolo. Claro que uma fatia dessa aqui come em três pessoas, gente. Porque o bolo de brigadeiro é aquela coisa que é uma bomba calórica, né? Mas a gente ama. A gente ama, né, Fih? A gente ama. Hum. Um belo bolo de brigadeiro. Puxa. Maravilhoso. Gente, eu acho que eu não tenho mais muito o que dizer. Realmente, sou fã do Mani. Sou fã da Helena Riso. Achei que o delivery faz jus aos títulos e prêmios e tudo que o restaurante tem e a chefe. Achei interessante ter esse mix de pratos do Mani e do Manioca. Então, acho que é um delivery, ó, show de bola pra pedir. Vale a pena. Super especial. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Tenham ficado principalmente com água na boca. Aqui, toda a minha trupe, minha prole ficou. Eu ainda tô aguando. Vou comer esse bolo todo. Se inscrevam, deem like, compartilhem. E me sigam no Instagram, arroba Deverneck. Beijo. Fui. Em breve, mais delivery, mais prato, mais comida boa. E é isso. Respeita a mamãe. E é isso. E é isso.